Olá, namastê, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal do Nara Devashala aqui no YouTube, no Facebook, depende de onde você está vendo, né? Meu nome é Eric Schuss, eu sou um dos diretores, o coordenador geral de toda essa equipe, de toda essa família chamado Nara Devashala, e hoje eu estou trazendo para vocês o, deixa eu conferir, 17º, é que eu estou gravando vários, né? Às vezes eu posso me confundir, o 17º episódio da websérie Jupoli na Índia, sim, já estamos no 17º aí, inacreditável, e a Ju hoje está mostrando para nós uma experimentação, uma experiência nova que ela teve de andar de barco na Índia. Vocês vão ver melhor, ela vai estar falando, ela está passando por muitas experiências diferentes, ela está tentando gravar ao máximo, eu já recebi vários outros vídeos, está bem legal, várias experimentações novas, e assistam, curtam, né? Põe ali o joinha, inscreva-se no canal caso você não esteja inscrito ou inscrita, deixa o seu recadinho para a Ju, compartilha o nosso vídeo, vai ser muito importante, se você não assistiu ainda os outros vídeos, assista desde o começo, está muito legal essa websérie, tá bom? E Ju, é com você, curta bastante aí na Índia, um pouquinho a gente volta. Oi pessoal, estou aqui para contar rapidinho para vocês uma experiência que eu tive hoje, hoje é a segunda, né? Dessa semana, perto da clínica onde eu estou, fazendo o treinamento, tem um templo, o templo fica do outro lado da margem do rio, vou mostrar para vocês aqui como que é. Aqui onde eu estou, aqui em cima, tem um salão de festa, pelo que eu entendi, que teve e acabou um casamento, e do lado é o templo. E daí, ó, aqui é o rio, lá do outro lado, está vendo onde tem aquela construção, e tem uma margem? Então, lá é onde fica a clínica. E o caiaque, eu acho que é esse o nome, que se usa, canoa, não sei direito o nome, é esse barquinho, essa canoa que a gente atravessa o rio. Estão vendo aí embaixo? E a clínica fica do outro lado. Bom, era rapidinho, só para contar para vocês da minha experiência aqui de andar de canoa, atravessando o rio aqui, perto da clínica. Segunda vez já aqui na Ita, tá bom pessoal? Então, continuem assistindo, continuem curtindo, e nos próximos vídeos eu conto mais sobre as minhas experiências aqui. Beijo, até lá. Obrigado, Ju, por mostrar mais um pouquinho da sua experimentação na Índia. Olha, o pessoal está adorando no Brasil, deixando recado, fazendo perguntas, e se você tiver perguntas para a Ju, deixa aqui embaixo, sabe? As redes sociais dela aparecem aí, também estão descritas aqui, na descrição do vídeo estão lá escritas. As redes sociais do Nara deva achá-la também. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo. Isso é meio chato, a gente sabe, toda hora fica falando isso. Mas para o YouTube entregar o vídeo para você bonitinho, e mais pessoas assistirem, a gente precisa que vocês se inscrevam, e que vocês curtam o nosso vídeo. Senão o YouTube não entrega o vídeo legal, fica aí perdido aí na rede do YouTube. Valeu? Então, quero ver vocês se inscreverem, dando um like, e logo mais a gente tem um próximo vídeo da Ju Polly na Índia. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Ju. Boa estada na Índia. Namastê.